O bicho tá pegando caramujos africanos, gente. Lá em Divinópolis, nossa querida Divinópolis, cada bichão, a preocupação é que eles podem transmitir várias doenças, como, por exemplo, até mesmo a virigite. Tiago Carvalho. Na avenida Monte Líbano, no bairro Itaí, a infestação de caramujos africanos tem incomodado e preocupado os moradores. Se deixar a porta aberta, eles entram. É muito mesmo, né? É muito, é muito mesmo. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, o caramujo africano prolifera com mais facilidade na umidade causada pela chuva e com o calor típico do verão, e transmite doenças. A principal preocupação dos moradores é com um vírus que utiliza o caramujo como hospedeiro e pode transmitir a meningite, de forma mais branda e que raramente leva à morte, mas que de toda forma provoca febre alta e dores pelo corpo. Ele carrega um sistema de doença nele que causa meningite. E aí o medo é da doença. O medo é da doença, né? Porque tem criança, às vezes criança pequena ali no bairro. Minhas netinhas, que vê muito aqui, brincam aí, eu vou aqui, ó, aqui o bichinho bonitinho, ó, pega eles na mão ainda. Segundo os moradores, não é a primeira vez que os moluscos aparecem por aqui. Já teve esse problema e é violento. Eles, igual por exemplo, sobem no muro aqui, que fica parecendo que o muro deixa piscado de caramujo. A forma mais eficiente encontrada pelos moradores para combater o caramujo é essa. Jogando sal, ele se desidrata e morre na hora. Mas mesmo morto, ele ainda preocupa, já que a água da chuva fica acumulada nas conchas do animal, servindo assim de criadouro para o mosquito da dengue. Tá aí o tanto de gente que tá aí passando mal de dengue de novo, então eu acredito que isso seja já da própria água que tá juntando nas casquinhas dos caramujos. A prefeitura precisa limpar. Jogar algum inseticida aqui para poder matar esse verme que tá aí, né? Que isso aí é perigoso. Divinópolis com a zoonose lá. Vem ver o que tá acontecendo, né? O porquê dessa infestação de caramujos. E, gente, na França é chique, né? Escargou. É, eu, hein? Mas nem esse não, viu, gente? Senão daqui a pouco o povo come aí. Não é esse não, mas é um caramujo diferente. É um comestível, né? Que é o escargot. Mas de qualquer jeito, vamos ficar atentos a essa situação, né? Alô, alô, Divinópolis! A turma toda ligada do Alterosa Alerta. Gente, eu sei que tem uns assuntos que você fica pensando... Ah, não quero pensar...